É verdade Chico Santos, mas a apreensão de drogas realizada pela polícia militar de Maringá e dois indivíduos foram detidos com 17 papelotes de cocaína. A prisão aconteceu na avenida Sofiga Rasgula F. Os elementos são suspeitos de serem traficantes e foram pegos em um Ford Fusion com uma grande quantia em dinheiro e cheques. Foram presos Alisson Bruno de 21 anos e Nelson Henrique de 19 anos. O tenente guerreiro da polícia militar fala de mais este trabalho realizado pela polícia. É exato, em abordagem a um veículo, acabou constatando ali que a pessoa estava de porte ali de uma certa quantidade de cocaína ali, 17 papelotes de cocaína. No entanto, os papelotes ali, tanto quanto grande ali. Ali com dinheiro também já categoriza, pode ser dizer, tráfico também. É, tudo indica ali que é destinado à traficância, pela quantidade de dinheiro que tinha ali, cerca de 800 reais, e também a quantidade de cocaína. O elemento, evidentemente, que alega que é para consumo, mas tudo indica que é destinado à traficância. O elemento, evidentemente, que é um dos outros 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 Tchau, tchau.